Little Angel Plum ticca roca ticca roca ticca boom Aham! Aham! Assim! Mais uma vez! Agora como uma motocicleta! Eu digo vroom ticca vroom Vroom ticca vroom Vroom ticca vroom Vroom ticca roca ticca vroom Vroom ticca roca ticca roca ticca vroom Aham! Aham! Assim! Mais uma vez! Agora vamos com muita calma Quente bem devagar Slim 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 Sou um dinossauro, um dinossauro, dinossauro Sou um dinossauro e gosto de rugir O estegossauro tem espinhos, tem espinhos, tem espinhos O estegossauro tem espinhos e eles são pontudos O pterodátilo voa alto, voa alto, voa alto O pterodátilo voa alto, cruza os ares a voar Nós somos os dinossauros, os dinossauros, dinossauros Somos os dinossauros e rugimos assim O diplodoco come muito, come muito, come muito O diplodoco come muito e está sempre a mastigar O velociraptor corre, rápido corre, rápido corre Rápido, velociraptor corre, rápido ele corre sem parar Nós somos os dinossauros, os dinossauros, dinossauros Somos os dinossauros e rugimos assim O T-Rex bate os dentes, bate os dentes, bate os dentes O T-Rex bate os dentes, bate, bate, bate Triceratopos tem chifres grandes, chifres grandes, chifres grandes Triceratopos tem chifres grandes, quantos ele tem? Dois! Nós somos os dinossauros, os dinossauros, dinossauros Somos os dinossauros, gostamos de rugir Bebê tubarão, tu, 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 tu Sou o tubarão, tu, 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 tu Olha o tubarão, tu, 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 tu Oh tubarão, tu, 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 tu Bebê tubarão Mamãe tubarão, tu, 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 tu Sou o tubarão, tu, 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 tu Olha o tubarão, tu, 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 tu Oh tubarão, tu, 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 tu Mãe tubarão Papai tubarão, tu, 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 sou tubarão, tu, 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 olho o tubarão, tu, 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 tubarão, tu, 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 pai tubarão Música Tubarão, tu, 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 tu O fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O e bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome E bingo era o seu nome O fazendeiro tinha um cachorro e bingo era o seu nome B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O E bingo era o seu nome Oi amigos, sabe qual é a minha brincadeira favorita? Adoro nadar e jogar água com minha barbatana Vou te mostrar o que sei fazer Ah não! Onde está minha barbatana? Cadê minha barbatana? Por onde andei? Cadê minha barbatana? Será que deixei no banco de corais? Na minha cabeça? Perdi minha barbatana Não consigo achar Oh, bebê tubarão, onde você deixou agora? Não sei mamãe, mas tenho que encontrar para brincar com meus amigos Venha, vamos procurar juntos Onde usou por último? Não nade muito rápido Olha as pedras! Ah, é só uma meia Oh, o que é aquilo, bebê tubarão? Olha ali! E aqui embaixo Ele perdeu a barbatana A barbatana do bebê tubarão Vovê tubarão, pode me ajudar também? Perdi minha barbatana e já estou preocupado Claro que sim, querido! Vovó tubarão vai te ajudar Sou a vovó tubarão E eu sou muito boa Em achar coisas Vou achar sua barbatana Veja aqui Dentro dessa outra Oh, que bom! Achei a barbatana A barbatana do bebê tubarão Muito obrigada Mal posso esperar para brincar com meus amigos Oba! Vamos, amigos! Podem entrar! As rodas do ônibus Giram, 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 giram As rodas do ônibus Giram, giram pela cidade O cãozinho no ponto diz Posso entrar, posso entrar, posso entrar O cãozinho no ponto diz Posso entrar o dia todo A buzina do ônibus toca Bip, bip, bip Bip, bip, bip Bip, bip, bip A buzina do ônibus toca Bip, bip, bip Pela cidade Vejam! Baubau está ali E parece perdido Vamos buscá-lo! Os amigos no ônibus riem Rá, 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 rá Os amigos no ônibus riem Rá, 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 rá O dia todo Bip, bip Chegamos! Obrigado por viajarem no grande ônibus amarelo, amigos! Olá! Se gostou deste vídeo, dê-nos um like ou compartilhe com seus amigos! Se você ainda não tiver feito, clique no botão vermelho aqui embaixo e inscreva-se!